Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, há algum tempo aí sem estar gravando nada aí pra vocês aí. Bom, eu resolvi trazer alguma coisinha. Recentemente eu apareci jogando com meu filho. Não sei antes desse vídeo que o senhor já postei algum. Vou postar alguns outros depois aí. Mas enfim, vamos trabalhando aqui na medida do possível que eu conseguir, beleza? Bom galera, eu vou trazer aqui uma indicação de um jogo pra vocês. Eu nunca neguei pra todo mundo que eu sou muito fã de jogos em 2D. Jogos mais antigos. A idade também ajuda, né? Tiozão do Linux. Mas enfim, eu curto muito o Sonic, tá? Isso é novidade pra ninguém. Eu sempre falei isso aqui. E outra coisa, eu acabei achando aqui, pesquisando. Eu acabei caindo nesse jogo aqui, ó. É um fan-made, tá? Disponibilizaram esse game aqui. Olha aqui, ó. Me parece que é recente aqui, dia 21 de agosto de 2020. O nome do jogo é Sonic Galactic, tá? Igual dá pra vocês verem aí. Esse é uma demo do jogo, mas é uma demo com bastante conteúdo, tá? Eu reconselho a todo mundo que gosta aí, baixarem. Olha o Gabriel aí do Toca do Tux aí, que ele é fanzaço também. É uma boa indicação. Enfim, galera, sobre o projeto aqui. É um projeto free, tá? Não tem pra Linux, mas ele vai rodar perfeitamente. Eu tava vendo aqui. Então, ele é um jogo clássico, tá? 2D. Ele é baseado nos jogos clássicos do Sonic. Mais focado nas versões de Saturn, tá? De Sega Saturn aqui, ó. Que é onde aproximou mais as artes, tá? Os personagens que entram aqui são esses aqui. Tem uma pequena demonstração, tá? Eu praticamente aqui, eu não conheço dois deles aqui. Só uma deixa aqui do... Falando sobre o jogo aqui, tá? O jogo, ele parece que ele tem um Patreon aqui. Eu não sei onde que tá. Vou ver se eu deixo na descrição pra todo mundo, quem quiser contribuir. É um jogo que foi desenvolvido aqui, olha aqui. Ele tem 3 anos que o cara tá desenvolvendo isso aqui, entendeu? Em cima dessa hatch game engine aqui que eu não desconheço. Não sei dizer nada sobre ela. Mas, anyway, voltando ao foco no game. Esses são os personagens dos jogos, tá? Do jogo que a gente vai jogar com eles. É o Sonic, né? Que é o protagonista do game e tal. O Miles Tails, né? É o mais conhecido com Tails, né? Miles Tails. Tem o Knuckles aqui. Que também é conhecido. Agora, esses dois aqui eu desconheço, tá? Pra mim, eu não lembro de ter jogado algum jogo que tem aí. Se eu não me engano, o Sonic Adventure tem esse Fang aqui, olha. O Sniper. Agora, esse aqui eu desconheço, olha. Esse túnel. Não faço nem ideia. Aqui são os screenshots do game. O game é bonito pra cacete. Vale a pena dizer aqui que todas as fases jogáveis, né? Tem boss. Eu joguei a primeira do Sonic, que eu achei muito legal. O jogo é bem parecido, porque é feito em cima da engine, né? Do próprio game. Porém, tem muita modificação. É muito legal. Vamos parar de conversar, borracha? Vamos lá mostrar o negócio aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Está aqui o Sonic. Galera, vai rodar. Eu vou jogar aqui com o controle de PS3, tá? Ele está conectado sem fio. Vou rodar no AN padrão aqui do meu sistema, que eu nem sei qual que é. Se eu não me engano, é o 5x16 staging. 5x16 staging, tá? Mas vocês podem rodar dentro do Lutris também, se quiser criar um launcher pro jogo. Também vai ficar bonitinho, tá? Mas está aí a versão que eu estou usando. Não tem nenhum tweak. Se eu tiver feito no muito, no muito, no muito, instalar as libres do DirectX 11. E geralmente eu instalo o .NET, né? Porque às vezes eu faço algum testezinho padrão aqui. Geralmente o 4.8. Que eu instalo, tá? Mas aqui eu vou rodar em cima do AN padrão. O executável é esse aqui, ó. Vamos lá executar. Bonitinho. Eu vou mudar aqui pra capturar a janela. Eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Deixa eu baixar um pouco. Mas acho que eu vou mudar aqui pra tela do game só pra garantir. Vai ficar um pouquinho escuro aí, mas é jogo rápido aqui. Vou só estar alternando aqui. Olha aí, tá aí. O jogo, galera... Deixa eu abaixar um pouco o áudio aqui. Tá meio alto ainda. O jogo, ele vem em 640x480, tá? Eu já estou capturando a janela, vocês estão vendo aí. Mas é só dar um F4 que ele vai ficar em full screen, tá? Olha aí, já é a tela inicial do game. Olha só pra vocês verem. A arte é muito bonita, refeita aí. Ficou show de bola. Bom, galera. Então, essa aqui é a nossa cara, assim, da nossa seleção aqui de saves, né? Eu já vou criar um aqui de cara, tá? Aqui são os nossos protagonistas, tá? A gente tem aqui o Sonic. Temos o Tails, Knuckles, o Sniper lá e esse aqui, eu não lembro o nome aqui, que tem mais de cara de topeira. Mas, enfim, um Tattoo, sei lá que porra é essa. Mas vamos selecionar o Sonic aqui e vamos jogar essa primeira parte da ilha aqui, ó. Ó, os comandos são o mesmo, tá? Pulo, ele tem o dash pra baixo aqui, tá? Mas ele vem com menos intensidade. Eu ainda não descobri o porquê. Mas, enfim, vamos lá. Vamos jogar essa parada aqui. Ó, dei mole. Tinha uma... Ó, tem muita semelhança com a Green Hills. Aí, caralho, ó. Aí, cacete. Ó, aí eu já tô perdendo aqui o loop, né? Essa não é a ideia, então vamos voltar lá. Ó, tem essas paradinhas aqui que é muito legal, ó. Ih, caralho. Nossa, deu tudo errado. Ih, caralho. Vamos lá por baixo aqui, quando é mais rápido, ó. O problema dos jogos do Sonic é que a gente perde muito tempo e fica fuçando demais e caçando coisas onde não tem. Ó, opa, tem uma quinta ali. Viro que tem um secreto ali, né? Então não é aqui, é mais lá pra cima. Vê. Pouca velocidade. Pegar as moedinhas aqui que não tem nada, né? Ó, é o lugar que eu tenho que ir por aqui, ó. Vamos passar isso aqui rapidão, que eu já tô perdendo muito tempo, vai. Mas a passagem aqui, ó. Vocês vêem que tem mais lá pra baixo, ó. Então assim, os caras recriaram isso aqui com grande cuidado. vocês podem ver que, apesar de ser parecido, ele tem o seu... e caramba! Caramba, que louco! Eu não vou conseguir acabar de fazer o meu loop aqui, né? E caramba! Filha da puta! A minha bacalhana aqui. Perdi o escudo ali, mas tudo bem. Aqui eu tenho que subir? Tenho. É impressionante que é bem rico de detalhes aqui o... o game. Eu achei legal esses negócios dessas cordas aí, sei lá como é que chama isso aí. Um detalhe novo que eu não lembro de ter nos outros vialdos. Ele tá quase no final já. Acho que sim, chega na areia aqui, eu já tô na parte do boss já. Olha lá. Nossa, cara, já pulei adiantado. Quase que eu levei no pouco. Ó, errei. Ó, errei. Ó, errei. Já? Muito rápido. Aqui não tem aquela coisa do Sonic 1, de você ficar pegando as argolas no alto aqui. Vamos ver se eu consigo mudar de personagem aqui, pra fazer um gameplay rapidinho aqui. Conteios. Olha aí, o massa que começa de onde parou, tá vendo? As fases parece que dão continuidade uma com a outra, no mesmo ponto. Deixa eu ver se eu consigo mudar de personagem. Não, não consigo não. Vamos jogar um pouquinho com o Tails aqui, pra ver como é que é a jogabilidade. Olha, ele voa. Beleza. E tem o dash também. Ah, é uma massa. Nossa, mas que corridinha mais feia, hein, velho. Olha que legal aqui, ó. Esqueci desse detalhe, tá vendo? Aquela... Aquela broca ali, ela acaba... Uma parte aqui pra baixo. Eita. Eita, filha da égua. Tem que pôr pra baixo? Acho que é. Aí, morri. Não sei jogar com o Tails. Ah, quando ele tá voando tem que pôr pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele quer... ele destrói também. Muito bem, tá bom? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, bem precisei, já vi direto. Cê já é ligeirinho. Cê já é ligeirinho. Cê já é ligeirinho. Cê já é ligeirinho. Cê já é. Cê já é. Cê já é. Cê já é. Cê já é.